Começando mais um vlog assim A Jones de boa, relaxada na cama A Luisa de boa, jogada no chão Tadinha Mas ela ama dormir assim, gente Se a gente tocar nela, ela acorda gritando Então é melhor um bebezinho confortável Dormindo num carpete quentinho Do que um bebê gritando, né amor? Você tá comendo na cama com uma panela A mãe só falou que tava com fome Aí de nada ela chegou com panela Pra comer o resto do almoço Tá muito bom, meu Sério, eu já joguei tudo aqui Tá com preguiça pegar uma prata Ou seja, eu vou comer tudo, pra que eu vou pegar um prato? Verdade Gente, eu quero mostrar pra vocês umas roupinhas Que eu ganhei pra mim, pra Lulu e pro Jones também Da Pet Pet É uma loja que tem roupa pra mim, pra crianças E pra família, sabe? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês verem Como são as roupinhas Mas deixa eu mostrar pra vocês Essas coisinhas fofas que eu recebi O material é ótimo, eles mandam pro Brasil Eles deixaram bem claros pra mim Eles mandam pro Brasil Mas na verdade eu já olhei tudo Mas esse aqui foi meu preferido Gente, olha Ó, vem uma coisinha pro cabelo E aqui vem, é uma blusinha Uma sainha, sabe? Eu vou ter que mostrar no corpo Como fica Porque ele... Que fofo É assim, é assim É assim, acho que pronto É desse jeito E aí é assim Nossa, que fofo Bem natalzinho É bem natal, né? Bem fofinho Imagina eu vou usando Ela tá muito linda nela E eles mandaram um conjunto de mãe e filha Pra mim e pra Lulu Que eu vou usar inclusive hoje Olha essa blusinha Blusinha Acho muito fofo quando vocês estão combinando Eu também Eu acho muito linda Olha essa blusinha Que meigo Eu e a Lulu vamos ficar gêmeas hoje Combinando Só vou esperar ela acordar E ela tá ali dormindo Quando Lulu acordar A gente vai ficar gêmeas Está na hora de tirar fotinhos fofinhos Olha, os dois estão se combinando Vamos lá Acho que aqui seria um bom lugar, amor Olha como as folhas estão mudando de cor agora Como tá essa pose? Ótimo Vou tirar uma assim Vamos fazer a pose, Luísa Precisamos de fotos Vai, Lulu Pose, Lulu Pose, Lulu Pose, blogueira, Lulu Vamos deixar no vácuo mesmo Ela veio pra abraçar papai Ela quer o papi É, me dá esse celular pra eu tirar fotos Segura a mão da mão Lulu Luluzinha Lulu Oi, fofinha Lululinha Pronto Gente, acho que dá pra ver que a câmera tá tremendo um pouquinho Porque tô com frio Luísa não tá nem aí pras fotos Ela não tá ajudando Ela tá correndo livre Luísa, a gente precisa tirar fotos, mami Eita, vai cair Eita, Luísa Não, não, não Levanta O Jones vai fazer um chocolate quente com marshmallows Pra mim e pra ele Já tem marshmallow dentro do pozinho Mas o Jones disse que não gosta não Que ele tem que colocar um real Olha aí os marshmallows Me dá um, amor Deixa eu comer Ei, só um, velho Então me dá quatro Nossa Ok A Luluzinha tá dodói Aí agora ela já dormiu Ela tá dormindo praticamente a tarde toda hoje, né? A gente saiu pra tirar umas fotos Só que ela tava chorando e tal Aí eu resolvi deixar pra lá E deixar pra tirar um outro dia fotos Vou só aproveitar aqui Com o nosso chocolate quente Bom dia, gente Olha só Tô terminando esse vlog no dia seguinte Porque a minha bebê dormiu o resto do dia E a gente ficou trabalhando, né, Lulu? E a minha cara tá assim Eita Minha filha Que foi isso? Esse grito? Ai, o que foi? Aham Eu também quero mostrar esse pijaminha maravilhoso da Lulu Que coisa mais fofa O Janice falou que ela tá a cara do riquinho rico Sabe? Aquele desenho Riquinho rico Lulu Riquinha rica Só que versão pobre, tadinha Olha só O pijama da Lulu E o meu Só que o meu não é calça É bem folgado Vou colocar em câmera rápida Enquanto eu me maquio aqui Então Tchau 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 Pronto Olha a Lulu Mexendo nas minhas coisas Ela ficou quietinha o tempo todo Porque eu deixei a mala perto dela E aí ela fez a baguncinha dela Pode guardar, mamãe? Obrigada por ser tão boazinha, tá? Linda Olha como ela tá espertinha Pegou o vaso de água Tirou a tampinha E tava bebendo Devagar, mamãe Pra não machucar os lábios Vai tampar ou vai beber água? Hã? Ela tá tampando, gente Assim, ó Tcharam Iê Tirei o pijama E coloquei Uma roupa Que parece um pijama Mas não é pijama É de ficar dentro de casa Essa calça é bem confortável É do Star Wars Apesar de eu nem gostar desse filme Essa calça é bem confortável Luísa, teu papai chegou Ah, teu papai, Lulu É teu pai, Lulu Papai Ela não tá nem pra... Ó, ela sorriu Deu um... Olha o Teddy Ele tá se escondendo Ela ama o papai dela Coisa fofa Vem mostrar pro pessoal Sua roupinha nova Ai, que linda Tá um pouquinho folgada, né? Porque eu peguei de 18 meses Mas... Tá folgado, não? Acho que vai servir no verão Deixa eu mostrar a roupinha, olha Ficou folgadinho, né? Põe que vai durar muito Olha o segundo conjuntinho Que coisa fofa Fica de pé, mamãe Ai, que coisa mais linda, gente Eu amei esse Apesar de estar folgado também Porque todos eu peguei pra 18 meses Porque eu fiquei com medo de perder, né? Mas olha, esse foi meu preferido Ela tá parecendo uma madame Tá muito linda Tive que dar comida pra ela deixar eu colocar o lacinho, sabia? Se não tiver comida, a Luísa não trabalha Olha Vem, Lulu Yeah Com comida ela vem Eu consigo mostrar a roupa Olha ali, quietinha, comendo Lulu, vira Isso, vira Isso A mamãe deixou o lacinho todo doido E o cabelo também Mas é uma sainha, uma blusinha Aí um lacinho no cabelo Amei Coisinha linda da mãe Qual roupinha tu gostou mais? Luísa É boa, né? Essa roupinha Confortável Chique Eu amei Lulu Eu tenho comida Vem cá Sabia Só falar de comida que você vem, né? Sua bolinha Olha, a Wendy tá tudo chique De inverno aqui Tá com roupa de inverno Parece que é do Londres, né? É, Londres E aí? Star Wars E mesmo Tudo chique Pijama É, eu sou metade rica e metade pobre, entendeu? Metade dia, metade pijama Não, é metade rica e metade pobre E Lulu tá tudo branco Tá parecendo um anjo Dois minutos que saí E meu nariz já está ficando vermelho Eu sei quando tá frio Quando a gente faz assim E sai fumaça Então, se não saiu fumaça É porque não está frio suficiente Ainda Porque agora começou a esfriar aqui Eu sou do Nordeste, né, gente? Então não existe isso Não existe frio Até faz frio Mas não frio de verdade Eu tô parecendo uma louca mesmo, olha Isso tudo aqui Chega embaixo Uma meia vermelha Uma sapatilha Uma coisa Vamos focar só aqui Luisa tá comendo e andando Ela não larga essa mamadeira pra nada Imagina como vai ser difícil pra tirar a mamadeira dela Vai ser muito difícil Vai ser difícil Só vai ter que colocar água É, vamos ter que colocar água Luisa Tá parecendo um frosty, né, amor? Um frosty Um frosty ambulante Vem cá, Olaf Tá parecendo um Olaf Vem Vem pra cá que eu te dou um abraço quentinho Vem Olha aí O pai tem que ir buscar Porque o neném não está obedecendo Chegamos na área de lazer do apartamento Olha, tem uma TVzinha Tem um local pra trazer visitas Pra sentar e assistir TV Tem internet de graça Você pode usar o computador Só precisa de uma senha, né? A gente pode jogar sinuca E pode jogar esse jogo aqui Que eu não sei o nome Mas é bem legal Ei, peraí Bora ver se tem alguma coisa de graça pra comer Porque sempre tem Bora ver o que tem de graça pra comer aqui Vem, Dudu Vamos comer de graça Olha Ele sempre deixa tipo maquininha aqui De chá e café Só que a gente não bebe café Tem nada Tá desligado Estão pobres Quer brincar de quê? Como que chama isso? Sinuca É o quê? Sabe jogar? Eu tava jogando aquela vez, lembra? Eu sei jogar Pois é A questão é Você sabe jogar? A questão é Você sabe jogar Mega Kill? Ok Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui Porque eu não estou louca ainda Eu acho Pronto Tá pronto pra perder, amor? Eu não perdi Eu não perdi Também tem esse jogo aqui, eu não sei muito bem como que joga, mas tem areia aqui acima, sabe? Areia! E aí por causa dessa areia, esses discos, eles facilmente escorregam para o outro lado. Bora amor, eu ganhei naquilo, agora bora ver quem ganha nessa. É. Começando com tu. Ok, já expliquei o jogo? Já expliquei. Ok. Falta mais dois para mim. Nossa, escorrega muito rápido, tem que ser bem leve. Falta só um, né? Falta só um, vai. Vai, 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 stop, 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 stop. Foi rápido demais. Yeah! Oh, três pontos, agora não tem como eu ganhar não. Sou melhor. Querido. Perdeu. Meé. Loser. Loser. Bora de novo, bora de novo. Eu tenho 4 pontos, já era. Já sei. Tu tem que ter muito sorte pra bater naquela coisa pra vir pra cá. Querida, isso não vale. Vale sim. Lógico que não, você foi super parceiro. Tá empato, olha. Não foi, não foi. Você foi super parceiro. Ó amor, foi um empato. Não. Foi. Olha, olha o final aqui. Nossa, isso aqui é só empato. Querida, é técnica, viu? Não é trapace não, é técnica. Atrás da cena, ela ainda tá brigando comigo que eu trapaceei. Não, você chegou aqui falando que você ganhou, que você perdeu. Eu não perdi. Você tirou as minhas bolas e falaram que você ganhou. Eu não tirei as bolas, eu bati com os meus. É completamente justo. Não, não é. Péssimo perder. A Wendy tá convencida que eu trapaceei. Mas amor, foi completamente justo. Você pôde usar aqueles discos pra bater nos outros discos. O que foi isso? Foi um morcego? Acho que foi. Nossa, que medo. E não, você trapaceou. Trapacei não. Trapaceiro. Seu papai trapaceou ou não trapaceou, hein? Eu trapaceei ou não? Viu? Trapaceou. Nossa, olha, já tá de noite. A gente saiu era dia e já está escurecendo. E a que hora? Cinco? A gente já ficando por aqui, gente. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal. Quem foi, amor? Tá olhando passarinho? Não, eu tô procurando aquele morcego. Morcego? Por que tu quer achar? Porque eu acho legal. Ah, é? Tu gosta de morcego, né? É teu animal favorito, né? Assim, ave? Quando eu era pequeno, eu era. É. Agora é um lobo. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. Tchau. Tchau.